Hoje nós temos o novo uniforme do Galo F.E.A e estou aqui para apresentar para vocês o novo Swag. Hoje é o lançamento do novo uniforme do Galo F.E.A e eu estou aqui para apresentar para você esse novo mar. Hoje a nossa ideia realmente é mostrar mais uma vez a força do Galo Futebol americano, também nas passarelas. Os conjuntos, os modelos, tem para todo tamanho, para mulher, para criança. E é isso que a gente quer, trazer o público e a torcida para conhecer esse esporte que mais cresce, que é o futebol americano. Essa novidade que a gente lançou, o camuflado, o All Black, e o tribal branco para recordar as raízes do Galo, das mascotes do Galo, foi top. Eu gostei muito. Eu adorei desfilar para o Galo, foi super divertido, super legal. Foi uma experiência e tanto para mim. E eu adorei também que eles proporcionaram essa ideia de ter o uniforme para criança e para mulheres também. Porque o Galo tem que ser assim, juntar todo mundo. Arrasaram! E aí E aí E aí E aí E aí E aí